Mais um reality show de TV com o Ryan Lodge. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Uma das provas de que Hollywood, Estados Unidos, gosta muito de quem faz polêmica por trazer muita audiência é a notícia que eu vou dar pra vocês agora. Não é nada muito geek nem muito nerd. É o seguinte, a versão de Dança dos Famosos original lá dos Estados Unidos vai trazer no seu elenco desta temporada quem? Ryan Lodge, o nadador. É, cara. O cara que mentiu aqui, inventou um monte de coisa pra explicar as playboysices dele, né? Durante as Olimpíadas. Agora entrou no elenco para dançar e tal, e disputar lá o prêmio no Dança dos Famosos dos Estados Unidos que eu não consigo dizer o nome não. É Dancing White the Star, alguma coisa assim do tipo. Junto com outro grande elenco, né? De astros, estrelas de Hollywood. Tem outros atletas também, mas ele foi quem chamou mais atenção. Agora vamos analisar o porquê. Cara, o cara tá sendo tão odiado aqui no Brasil que é o seguinte, vão chamar a atenção de um país inteiro pra ele lá. E vai ter uma publicidade. Porque assim como eu tô fazendo agora, dizendo, ó, Ryan Lodge vai entrar no elenco do reality show Dança dos Famosos lá dos Estados Unidos. Muitas outras pessoas vão fazer isso hoje, por exemplo. E vão levantar a moral internacional de um programa onde o cara vai estar. Simplesmente uso de publicidade. E você vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo e deixa aqui nos comentários a sua revolta com este nadador mentiroso. Até a próxima e tchau. Olha que ele pretende ainda entrar na carreira de cinemas e séries. Isso foi dito por ele, que contratou um dos melhores marqueteiros pra limpar a cara dele. Inclusive, aquele cara que limpou a cara do Justin Bieber quando o Justin Bieber tava naquela fase pior, né? De fazer um monte de coisa que não devia durante os intervalos de seus shows, principalmente fora de seu país. É, mas vamos continuando por aqui que ainda tem mais notícias legais pra você. Só esperar o próximo vídeo. Ah, e lembra de marcar aquele sininho pra receber sempre uma notificação quando tiver vídeo novo.